Política, com Dora Kramer. Hora de conversar com Dora Kramer, que como todos nós, foi surpreendida ontem com a prisão do deputado federal Daniel Silveira, depois de ataques contra ministros do STF e uma defesa do AI-5. Não dá para você defender fechamento do STF e promulgação do AI-5 sem não defender automaticamente um golpe. Ué, fechamento do Supremo, AI-5, ato institucional número 5. Não tem outro nome para isso que não seja defesa explícita de um golpe. E está muito claro que isso é um crime aqui no Brasil. Dora, bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, Megali, incitação à violência, né? Eu acho que basicamente ainda está muito, esse conceito está muito presente, por causa do julgamento do impeachment do pós-governo do Donald Trump, que foi justamente isso. O centro daquela coisa era incitação à violência. Foi isso que o deputado fez. Essa prisão, eu não consegui achar em lugar nenhum, ainda não entendi bem. Ela é legal porque uma das previsões de prisão de parlamentar é o flagrante delito, né? Que foi o que o ministro Alexandre Moraes viu ali configurado naquela manifestação dele. Bom, se ele vai continuar preso ou não, provavelmente não vai continuar, mas de qualquer maneira é o STF dando um alto lá. Isso inibe as pessoas de fazer. Tanto é que aquelas outras providências que o STF tomou no mesmo sentido, de abrir inquéritos, tal, contra esse tipo de manifestação que ocorria de maneira coletiva e de maneira mais sistemática, elas foram inibidas. Aquelas pessoas não fizeram mais. Mas o deputado, achando-se protegido pela imunidade parlamentar, achou que podia fazer qualquer coisa e o STF disse não. Isso, você ultrapassou um limite e isso não deve ser feito. Ok. O que me chama a atenção aqui é a ausência da Câmara nessa questão. Porque o que caberia, o rito normal, o Daniel Silveira, pertence a um colegiado que tem determinadas regras, entre elas a observância do decoro parlamentar. Evidentemente que tudo isso que ele fez, que ele disse, que ele propôs, dizendo que era só a imaginação dele, estou aqui lucubrando, estou só pensando, né? Ele, isso, evidentemente, que fere o decoro. Cadê a comissão de ética? Cadê a Câmara? Aliás, comitê de ética que não funciona há muito. Há uma deputada que é apontada como mandante de um crime, da morte do marido, e está lá de tornozeleira, mas na prerrogativa, no exercício do seu mandato. Então, sinto falta, eu acho que o que me chama mais atenção, o que mais me surpreende não foi nem a prisão. Na verdade, a palavra não é surpresa. O que mais me chama atenção é a ausência da Câmara. Foi lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma nota mega xoxa, né? Dizendo, não, vamos preservar o equilíbrio dos poderes, não sei o que, não quer dizer coisa nenhuma. Mas não se manifestou sobre a posição, a atitude de um deputado. Isso os deputados ainda estão devendo. É possível que haja manifestações ao longo do dia, mas as manifestações só não são suficientes. Como demonstrou o STF, na figura do ministro Alexandre de Moraes, há situações que requerem atitudes. Senão, essas situações se repetem e a gente não sabe onde as coisas vão parar. Eis aí, né, Dora? O famoso sistema de freios e contrapesos atuando. Aquilo que caracteriza uma plena democracia são os freios que colocam rédeas em pessoas que utilizam a democracia para corroer, utilizando, é quase contraditório, mas é assim que funciona a corrosão da democracia por meio do sistema democrático, que é o que tem feito o deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira é o exemplo de vários outros. É, de vários outros. E ao longo da história, isso também a gente vê, né? Se usa o sistema democrático e aí tem aqueles exemplos gastos, né? De grandes vilões da história, grandes assassinos que chegaram ao poder mediante a eleição, mediante o instrumento democrático. Agora, o Megali, claro, é o sistema de freios e contrapesos, é isso mesmo que você está correto, foi isso que entrou em funcionamento, mas é disso também que eu estou falando quando eu noto a ausência da Câmara dos Deputados no exercício desse sistema de freios e contrapesos. Está lá olhando o deputado fazer e com uma nota soja, acho absolutamente inadmissível. Eu acho que é uma atitude do presidente da Câmara. Vamos ver como é que isso evolui, né? Mas ele deveria ser o primeiro. Depois as pessoas reclamam, principalmente os políticos, sabe, Megali, Carla? Ah, que o STF está legislando, ah, que o STF está se metendo, ah, que o STF está extrapolando os seus poderes. Ora, se os poderes não tomam uma providência, algum poder alguém tem que tomar, alguém tem que se posicionar. E é isso que o STF faz, não só nessa, mas em diversas ocasiões. Por isso que eu acho completamente injusta essa história de, ah, judicialização da política. Ora, se a política não faz o seu papel, alguém tem que fazer, né? Então, acho o gravíssimo, além da atitude do deputado, é a falta de atitude da Câmara dos Deputados. Pois é. Ah, eu fiz comício, né? Não, Dora, você está certíssima, porque tem deputada circulando com tornozeleira eletrônica no Congresso Nacional, gente, que isso. Aí a gente estava pensando aqui fora do ar, né, Megali? Vamos pegar os últimos nomes de parlamentares, vai, caçados. Teve o senador Demóstenes Torres, quebra de decoro parlamentar, isso foi em 2010. Natan Donadon, lembra, Dora? Em 2010, também quebra de decoro. Lembro, levou um tepé. Os dois deputados. Aí também deu Cídio do Amaral. André Vargas foi o do Punho Cerrado, não foi? Aquele que foi lá e fez um... Menino, não lembro. Acho que foi, mas foi por causa disso que ele foi caçado? Não, não foi por causa disso. Não, não, mas essa imagem foi muito usada, né? Ele ficou conhecido por essa imagem e foi caçado mais tarde. Aí teve o Delcídio, mas o Delcídio acusado de obstrução de justiça, senador, e o deputado Eduardo Cunha, que é o mais emblemático, né, 12 de setembro de 2016, quebra de decoro parlamentar também. No ano passado, teve o Marcos... Manuel Marcos, desculpa, que é um pastor, que acabou sendo caçado, mas aí por acusação de abuso de poder econômico e desvio de finalidade no fundo eleitoral. Foi no fim do ano passado, fim de 2020, é uma história que, no fim das contas, acabou nem sendo tão discutida assim, porque aconteceu em meio à pandemia e tudo mais, mas funcionou, né? Aqui, o afastamento do Conselho de Ética, nesse caso, funcionou. Dora, a gente está falando de eventos diferentes, né? De justificativas diferentes para o afastamento e caçação desses parlamentares. E eu acho que é importante também a gente abordar o porquê de esse deputado, Daniel Silveira, que está preso hoje, ter feito todo esse comentário, por que é que isso está acontecendo com ele. Tudo teve origem na fala do ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, depois da publicação de um livro, com entrevistas dele, em que ele admite que publicou um post ali fazendo uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal naquela época do pedido de um habeas corpus do ex-presidente Lula, em 2018. Isso foi lido como uma pressão clara contra o STF. E aí eu queria saber da sua opinião sobre as reações do Supremo, depois dessa história vir à tona, do Eduardo Vilas Boas, e também da reação do próprio ex-comandante do Exército diante das falas dos ministros, né? Adora, porque teve isso também. Pois é. Bom, ele, o Eduardo Vilas Boas, ele fez um deboche, né? Apontado até como deboche, qualificado como deboche pelo ministro Gilmar Mendes, em cima do ministro Edson Fachin, porque o ministro Edson Fachin se manifestou contra aquela manifestação que volta à cena. Eu não acho, quer dizer, o general alego, Vilas Boas, que foi um alerta, né? Que não foi uma pressão. Eu não acho que o STF tenha se intimidado com isso, tenha decidido pelo habeas corpus, que foi seis a cinco aquela votação, com base no tweet do general, tá certo? Nem pensar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a completa inadequação da manifestação do general, porque isso vai contra a diretriz que as Forças Armadas, desde que saíram daquela enrascada que foi a ditadura, tentando reconstruir a sua imagem, um pilar, um dos pilares dessa reconstrução, é não se meter na vida política do país, porque o comando é civil, o regime é civil. Aliás, nos primórdios do Ministério da Defesa, criado pelo Fernando Henrique, o comando era civil. Depois isso mudou. O comando do Ministério da Defesa passou a se limitar, a militar, a meu ver, um retrocesso. De qualquer maneira, o Vilas Boas, o general Vilas Boas, ironizou Edson Fachin, dizendo que se manifestou três anos depois. Ora, pois agora que veio o livro, ele se manifestou no contexto do livro, onde esse assunto volta à tona, onde esse assunto é contado com mais detalhes, dizendo que aquilo não foi um tweet, uma manifestação pessoal, mas passou pelo comando do Exército. Então, acho que a manifestação do Fachin, que foi absolutamente educada, absolutamente dentro dos padrões de civilidade, não mereceriam esse deboche que mostra algo que está completamente fora do esquadro, que é militar, militando na política. Isso é contra a função constitucional das Forças Armadas. Aí eu vou falar do Exército, porque a Marinha e a Aeronáutica não entraram nessa confusão do habeas corpus, do STF, dos Vilas Boas. Mas isso é contra a função constitucional das Forças Armadas. Ele não tem nada que fazer tweet, que dar opinião, que bater em ministro do Supremo, ou em quem quer que seja, ou se manifestar. É completamente inapropriado. Fica todo mundo meio assim, com relação ao general Vilas Boas, por causa da condição de saúde dele. Ele sofre de uma doença degenerativa, mas a cabeça está boa, está certo? Então, é completamente injustificável. Tanto é que o atual comandante do Exército, o general Edson Pujol, não piou nem miou nessa história, que é como deve ser, entendeu? Militar não é para piar e não é para miar. É para fazer as coisas, para obedecer ordens, e se quando for necessário, chamado pelo governo civil, a manter a ordem, se necessária. É essa a questão. Então, está tudo errado, e aí fica esse, desculpa, com o assanhamento de alguns militares. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro abriu, militarizou o governo, uma coisa que para as Forças Armadas até deu errado, porque não tem, não houve impressão de marca de competência, coisa nenhuma. Então, acho que esse episódio do Vilas Boas, embora tenha uma origem, a meu ver, menor, porque ele não tinha poder de intimidar coisíssima alguma, 11 ministros do Supremo, coisíssima alguma, ele, de qualquer modo, trouxe à tona uma atitude, um comportamento completamente inaceitável. Eu não vou, não dá para dizer dos militares, mas também não dá para dizer que é isolado do general Vilas Boas, de uma parte dos militares, pronto. Pronto, ficamos assim. Dora Kramer, volta. Ah, e outro comício. Ah, vocês não devem deixar. Está afiadíssima, Dora. Está eleita. Amanhã tem mais. Um beijo para você. Tchau, até amanhã.